Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui dando início a essa sessão de hoje, de sábado, dando continuidade aqui ao Seminário 50 Anos da Revolução dos Cravos, em Portugal. Hoje vamos ter um debate sobre o salarazarismo, os militares e a revolução, tendo aqui como presentes, que vão fazer uso da palavra, o professor Lincoln Seco, professor livre docente de História Contemporânea da Universidade de São Paulo da USP, e a Ioli Iliade, professor Iliade, doutor em Geografia, conselheiro aqui da Fundação Perseu Abramo. Eu sou Nabil Bonduque, sou professor titular de Planejamento Urbano da USP, conselheiro aqui da Fundação Perseu Abramo. É um prazer estar aqui, agradecendo o convite do Walter para poder participar aqui na coordenação desse debate. Tenho uma ligação muito, acho que ninguém sabe aqui, mas tenho uma ligação muito grande aqui com Portugal, porque minha mulher era portuguesa, conheci ela exatamente ali em 1975, muito jovem ainda, numa Lisboa que estava totalmente colorida, totalmente tomada pela Revolução dos Cravos. Então, recebi esse convite aqui, muito prazer para poder estar presente hoje aqui. Mas o que eu vou dizer é fruto de uma pesquisa que eu fiz no final dos anos 90, uma pesquisa de doutoramento na Universidade de São Paulo, com um estágio de pesquisa que, na época, fiz em Lisboa e Coimbra. Mas, de fato, já faz mais de 20 anos, ou quase 25 anos, que eu não retorno ao tema, mas acho que ainda sim tenho algo a contribuir nesse debate. Bom, eu gostaria de tratar do tema em três tempos, por uma díade, talvez uma contradição, entre uma postulação política imperialista, de defesa do colonialismo português, e uma outra de oposição que, de certa forma, gerou um mito de volta à Europa, como se Portugal, em algum momento da sua história, tivesse sido retirado, como se dizia no século XIX, da carreira das civilizações, e tivesse perdido esse caminho europeu. E depois, quero tratar um pouco da conjuntura, que vai de 1961 a 1975, que é a conjuntura da luta anticolonial na África, ou da guerra colonial, como se quiser chamá-la. E, por fim, um pouco dos acontecimentos, esse tempo mais breve, que vai do 25 de abril de 1974 até o final de 1975. Portugal tinha um colonialismo mais brando, menos violento, de miscigenação. Na prática, a gente sabe que isso nunca aconteceu, porque, quando a gente vê as estatísticas das populações coloniais, o número de assimilados, como eram chamados, os que atingiam a cidadania, eram muito pequenos. Os números não chegavam a mais do que 5% que poderiam acessar a cidadania portuguesa. Socialistas mais radicais, especialmente anarquistas, e depois comunistas, porque Portugal tem também uma singularidade que talvez só o Brasil tenha, de que o Partido Comunista foi, em grande medida, resultado do movimento anarquista, que era mais importante antes. Esse, seguramente, é o caso do Brasil. O Partido Comunista do Brasil foi fundado por anarquistas. Houve uma grande participação popular. Se a gente ouve ou lê também os comunicados do movimento das Forças Armadas, que começam no final da noite de 24 de abril e depois prosseguem na madrugada do 25 de abril, inicialmente esses comunicados não dizem nada do ponto de vista político. Só dizem que há uma operação militar em curso, de madrugada pedem que a população fique em casa, com exceção dos profissionais da área da saúde, na eventualidade de algum confronto. Só que a população sai às ruas. E também, obviamente, os militantes das organizações, especialmente o Partido Comunista Português, que era aquele mais organizado na resistência e na clandestinidade. Do ponto de vista aqui do movimento dos capitães, que é o nosso principal tema, ela reconquista a sua legitimidade do movimento popular. Nesse sentido, o movimento se torna revolucionário. Mas, ao mesmo tempo, a sua natureza militar impede que esse movimento vá além, rompa com a instituição militar. É o que permitiu a Portugal, embora de forma muito limitada, sem levar a revolução até o novo regime socialista. Ela se conteve, ela realmente realizou essa, entre aspas, volta à Europa liberal, capitalista. Mas, apesar de tudo isso, foi a revolução que constituiu o estado de bem-estar social em Portugal. Eu quero agradecer muito ao convite por estar nessa mesa, e eu faço na figura do Walter Pomar, que é o responsável pela cooperação internacional aqui da Fundação Perseu Abramo, e também na figura do meu grande amigo, o Nabil, que é meu companheiro no conselho curador desta fundação. porque eu fui convidada para dividir a mesa com o Lincoln Seco, que é uma das minhas referências no tema, é minha bibliografia no tema. Traí interpretações mais gerais do caso particular da Revolução Portuguesa, evidentemente, sem desconhecer as suas singularidades, que já foram aqui muito bem tratadas pelo Lincoln. Evidentemente, eu estou advogando por uma determinada visão de ciência humana, que é aquela que acredita que é possível, sem desconsiderar os contextos específicos, históricos e geográficos, é possível, sim, fazer comparações para tentar estabelecer padrões mais gerais que nos permitam aprender com a história, para buscar intervir no futuro de uma forma consciente. Mas aos três temas aqui propostos pela mesa, o salazarismo como expressão do fascismo, a questão dos militares e a questão da Revolução. Que, quando o salazarismo se institui, ele é um fenômeno do seu tempo. Que tempos eram esses? Nós estamos aqui nos referindo aos anos 20 e 30, em que a Primeira Guerra havia terminado, em que na Rússia tinha triunfado uma Revolução, e, ao mesmo tempo, anos nos quais começa uma grande crise do capitalismo, que estoura com o famoso craque lá da Bolsa de Nova York. Esses governos eram bastante funcionais ao capitalismo naquele momento. seja porque eles permitiam que esses governos aplicassem medidas duras contra a classe trabalhadora para manter uma superexploração e, portanto, tentar fazer frente à crise do capitalismo, quanto porque eram formas de reprimir qualquer tentativa de seguir o exemplo do que tinha acontecido na Rússia em 1917. que, na verdade, se autoproclama em 1936 na Espanha, embora a sua ditadura só vá se estabilizar em 1939 depois da Guerra Civil Espanhola, e tivemos Metaxas na Grécia em 1936, enfim. Então, este era um tipo de governo comum para a época. Nós falamos em crise econômica, não é coincidência no caso português que esse governo tenha caído no colo do Salazar, que era, além de um conservador religioso, adepto das ideias que vinham da Ação Francese, que era um grupo monarquista de direita francesa, enfim, que foi criado no século XIX, além de tudo isso, ele era um economista, professor de economia da Faculdade de Coimbra. e ele, justamente, ascende ao governo com essa tarefa. O primeiro cargo dele no governo é de ministro das finanças. E ele vai concentrando poderes justamente para poder aplicar o seu programa, que é interessante, era um programa de austeridade, o programa que ele propunha para vencer a crise era um programa de austeridade. Com isso, ele vai concentrando poderes, em 1932 ele vira primeiro-ministro e, em 1933, é presidente do Conselho de Ministros, quando você tem a constitucionalização do chamado Estado Novo. E, portanto, muitos contam a partir daí, o fascismo, mas nós podemos dizer que, no mínimo, a partir de 1928, ele já tinha concentrado poderes e já se constituía, começava a se constituir este governo de tipo fascista, que foi o salazarismo. E aqui eu concordo. Por que é importante dizer isso? Porque existem questionamentos a respeito dessa interpretação. Existem debates políticos, mas também historiográficos. E aí os que argumentam que não seria exatamente um governo fascista lembram de coisas como ele não era uma figura, como ele não era um grande orador, que se dirigia às massas, ele não era uma figura que se apoiava nesta mobilização das massas, ou que ele era um tipo muito austero, que ele não teria o physique de role dos dirigentes fascistas, etc. Quer dizer, o problema não é apenas científico, o problema maior é que, evidentemente, elas se prestam para determinadas interpretações políticas segundo as quais o salazarismo não foi tão ruim assim. O salazarismo não foi tão ruim assim, não era um regime fascista, e, portanto, por extensão, muito do que aconteceu depois, em 1925, foram excessos desnecessários. Quando ele é funcional às burguesias, quando ele é funcional ao capitalismo. Ele sempre é um regime violento, mas é um regime também que conta com apoio popular. Para isso é fundamental sempre o conservadorismo religioso e o nacionalismo. Por quê? Porque são momentos turbulentos, são momentos de descrença, momentos de crise, de descrença nos regimes políticos e no próprio sistema econômico, em que as pessoas buscam se agarrar àquilo que são identidades naturais, seja, pátria, família, pátria, família e Deus, óbvio. Então as pessoas tentam se agarrar a isso. E isso é explorado por esses governos. Mas o essencial para nós é que a gente precisa começar a rever, na minha opinião, claro, tudo aqui é minha opinião, só se trata disso, essa ideia de que o que aconteceu ali, os governos fascistas, foram uma anomalia histórica, no sentido de que foram uma excepcionalidade histórica de um período muito específico. E eu acho que a gente está assistindo exatamente a isso. Eles estão aí e, quando as condições objetivas retornam, eles também podem ser retomados. A burguesia pode lançar a mão deles facilmente. Um artífice, o movimento das Forças Armadas, para ser mais preciso, foi um artífice, um artífice fundamental, naquele momento, de uma espécie de necessidade histórica. Isso não quer dizer que, se eles não tivessem agido, a Revolução teria saído por si só. Não, eles foram um artífice fundamental. E o próprio Partido Comunista, ontem se disse isso, já tinha em documentos anteriores, destacado que eles viam que essa adesão de parte das Forças Armadas, nas quais eles já tinham alguma influência, seria fundamental para o sucesso da Revolução que eles pretendiam na época. Aqui também tentando extrair as questões mais gerais da Revolução, que, aliás, foi alvo de um debate interessante ontem. Bom, primeiro, o que é uma Revolução? Eu fiquei pensando, ontem o Zé Reinaldo, que também foi um dos debatedores, disse que era muito difícil a gente tentar pensar na Revolução em geral, porque cada Revolução tinha a sua particularidade. Mas eu concordo com ele, que cada Revolução tem a sua particularidade, que não existem fórmulas, mas eu acho que nós, da esquerda, precisamos começar a pensar em uma teoria geral da Revolução. não em uma teoria geral da Revolução, para ditar regras gerais da Revolução, mas para nos entendermos sobre o que é uma Revolução. Porque eu acho que cada um de nós usa esse termo, e acho que primeiro que esse termo é usado sem muito rigor, e cada um de nós usa de acordo com a sua concepção. Portanto, eu vou usar de acordo com a minha concepção. Também se coloca em movimento. E para nós brasileiros não é difícil entender isso. Isso se assemelha muito ao que aconteceu aqui nos anos 70 e 80, ainda antes do fim da ditadura, é quando há um crescimento, há um ascenso das lutas sociais, justamente porque a ditadura começa a entrar em crise. Embora que a opção, no final das contas, tenha sido a de uma transição pactuada. E lá houve uma revolução. É por conta desse acúmulo de forças que se deu no 1º de maio. O 1º de maio foi ontem, acho que se falou sobre isso. Foi no 1º de maio. O 1º de maio foi dias depois da Revolução dos Grafos. Aquele comício no Avalade, que foi uma coisa impressionante. Se fala em um milhão, talvez seja exagero, mas não importa. Foi uma coisa impressionante. Mas isso tinha a ver com esse acúmulo anterior, que permaneceu insanável no PREC, no processo, que era uma espécie de descasamento entre os vários poderes. Então, veja, o governo provisório, quem dirigia o governo provisório era o movimento das Forças Armadas, que, afinal de contas, o tinham instituído. Com o apoio do Partido Comunista. O Partido Comunista também tinha presença nas manifestações de rua, nas manifestações populares. Mas é uma ilusão achar que ele o controlava. Não havia um controle, eles não seguiam o comando centralizado. Por sua vez, nós já vimos isso ontem, quando houve a eleição, um ano depois do golpe, da derrubada, quando houve a eleição para constituinte, essa força do PCP não se refletiu eleitoralmente. Quem sai vencedor é o Partido Socialista, 7,87% dos votos, e, em segundo, a ala liberal, que tinha virado o Partido Popular Democrático, que hoje é o PSD, a ala liberal do Sá Carneiro, com 26,38%. O Partido Comunista vai ter só 12%. Então, veja, havia um descasamento de todos esses poderes. A revolução poderia ter avançado. Havia um risco de guerra civil? O PCP estava convencido de que sim. De que sim, de que isso não terminaria bem. Por várias razões. Entre elas, o isolamento de Portugal nesse momento, internacionalmente, ali na Europa. Lembrando que, do lado, havia ainda a ditadura franquista. Então, essa era a avaliação do momento dos atores do momento. se deviam ter feito, a gente pode fazer essa discussão. Agora, as condições não eram as mesmas das condições do Partido Bolchevique entre fevereiro e outubro.